Hoje é dia de ligação direta com São Sebastião e a gente começa com a história de um lugar abandonado. Estou falando em todos os sentidos. A população que mora no Morro da Cruz diz que por lá é tudo improvisado. Você é dessa região? Presta atenção que essa reportagem é pra você. Problemas de sobra por aqui no Morro da Cruz. As reclamações são constantes. Vão desde o lixo abandonado, que surge as ruas, à falta de transporte escolar. Andando pelo bairro, se percebe saco de lixo no meio da rua, aberto. Um risco à saúde de quem vive por aqui. É esse contêiner aqui, a gente pediu, colocou esse contêiner, mas é muito pequeno pra quantidade de pessoas que moram no bairro que tem que trazer o lixo aqui. Chega a andar até 3 quilômetros com esse lixo no porta-mala do carro. Os moradores reclamam que o caminhão do SLU só passa pra recolher o lixo na avenida principal do Morro da Cruz. Ele não entra nas ruas. Aí, muita gente precisa andar até 2 quilômetros para descartar o lixo. No final de tarde, isso aqui é muito grande a quantidade de lixo que as pessoas trazem de casa. Rato, animais, cachorro, cavalo. Com o transporte escolar, o problema é bem parecido. Ele não passa entre as ruas do bairro e obriga as crianças a andar muito até o ponto de ônibus. Verdadeira falta de segurança pra elas. E o pior, tem pessoas que não conseguem pegar na frente da sua casa. Por determinação, o ônibus para. Se ele não estiver no ponto certo, o ônibus não leva. Lipe conta que ele e os moradores já procuraram a administração da cidade várias vezes pra tentar resolver esses problemas. Até agora, nada. Então nós fomos em busca da administração pra vocês, pra saber o que eles dizem a respeito de todos esses problemas. Mas antes disso, quem está em São Sebastião é a repórter Kátia Compes. Vamos saber se os moradores aí do Morro da Cruz vão seguir convivendo com esse lixo ou se há alguma solução pra esse problema. Kátia, boa tarde pra você, querida. Oi, Neila, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, pela resposta do SLU, eles vão continuar convivendo, sim, por um bom tempo. O SLU disse em nota, enviado agora há pouco pra gente, que o SLU, que esse local, ele era um setor rural e que virou uma área de parcelamento irregular. Então, por isso, há muitas ruas ali com gambiarra de energia muito baixa, ruas estreitas e esburacadas e por isso o caminhão de lixo, ele não consegue entrar em várias dessas ruas. O SLU disse também que a coleta acontece na entrada do balão do Morro da Cruz, de segunda a sábado e que, por enquanto, não tem contêineres pra disponibilizar, pra colocar nesses locais onde os caminhões de lixo não entram. Mas que tem um pregão que está em curso pra instalação dos papalixos, Neila. Depois eu quero que você, quando encontrar com alguém da comunidade, pergunte pra esses moradores se eles pagam IPTU, se eles pagam água, se eles pagam tudo isso. É uma área irregular? É. Então, é regular você cobrar todos os impostos desses moradores, não oferecer nenhuma infraestrutura? A gente tem que se adaptar de acordo com a cidade. A cidade tá mudando, a gente vai junto. Não dá pra botar a culpa numa irregularidade porque a maioria dos bairros aqui cresceram dessa mesma maneira. Eu quero saber com relação a transporte escolar, que foi um dos temas falados ali na reportagem. O que temos a dizer? Pois é, como nós vimos na reportagem, né, muitos alunos, eles têm bastante dificuldades pra pegar um transporte escolar porque eles não entram em muitas ruas. E aí, em algumas ruas que o transporte escolar entra, acontece uma coisa impressionante. Muitos ficam atolados na lama. Nós temos um vídeo que comprova essa situação. Vamos assistir agora. Zumbi dos Palmares, em frente ao Ferro Velho do Galego. A exportação ali é do Ferro Velho do Galego. Estamos aqui, ó, um ônibus escolar atolado. Desde o meio-dia, o pessoal aqui, ó, lutando com a enxada pra tentar tirar a terra dos pneus do ônibus. Olha a dificuldade do pessoal, é o motorista, o pessoal da empresa que tá aqui pra tentar tirar a metade da terra pra poder tirar o ônibus. Tá atolado, olha o tanto que esse ônibus sumiu aqui na terra. É, isso daí não é uma situação pontual, tá? A gente tá falando de situações recorrentes, aí o que tira a rotina das pessoas do sério. O que diz a Secretaria de Mobilidade com relação a isso? Olha, Neila, nós pedimos uma nota, né, uma explicação sobre essa situação que poderia ser feito pra melhorar. Mas até o momento eles não mandaram uma nota até o nosso começo do jornal. E nós vamos voltar, Neila, daqui a pouquinho com mais informações sobre aqui São Sebastião, tem muito problema a cidade. Vamos mostrar também que a saúde aqui está bastante complicada, falta médico e quem tenta marcar uma consulta também não consegue. Daqui a pouquinho, volto com você. Ok, obrigada, gente.